A jornalista Andresa Rossini traz o destaque de hoje do Paraná Portal. Hoje no Paraná Portal você confere que 50 pessoas foram internadas após um hospital aqui do Paraná trocar os frascos de vacina por insulina. E além disso, a Justiça do Trabalho de Curitiba pode fechar as portas devido à falta de recursos. Todos os detalhes, as notícias do dia, vídeos e imagens curiosas você confere em paranaportal.com.br.